Louvando Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Um anjo descendo num raio de luz Feliz Bernadette a fonte com luz Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Vestida de branco da glória Vestida de céu Trazendo na cinta as cores do céu Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Mostrando um rosário na cândida mãe Que ensina o caminho da santa oração Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria